Música Então galera, vou mostrar pra vocês como é o espaço aqui do evento Começar pela entrada, ali é o estacionamento Tem o caminhozinho, né, pra entrar no evento A gente vem por aqui, ó, já vai vendo as áreas que tem aqui no evento Por aqui, ó Espaço Kids ali E uma pista Música Esse evento aqui no caso, rapaziada, tá tendo duas pistas Duas pistas e uma mesa Simultâneas no caso Pra poder correr mais rápido o jogamento, né Não ficar com muita enrolação e acabar Acabar acontecendo o que acontece às vezes nos eventos em geral, né Às vezes o evento acaba já anoitecendo, já tá vazio e tá tendo pista ainda Porque o pessoal se enrola e acaba Acaba Atenção, atenção Atropelando, né Muita pista Acaba se enrolando Não consegue fazer as pistas todas A tempo, no tempo bom E o evento fica vazio Com duas pistas simultâneas Já acaba o problema Aqui, a área de piscina Para os corajosos Aqui, porra O climazinho hoje não tá Não tá frio Mas, porra, não tá quente para plantar em piscina, não Tá fresquinho Isso aí é só para corajoso Tem um espacinho de piscina Tem um embasinho ali Vende biscoito, bebida Aqui, ó Ih, vamos que vamos Pessoal, pessoal, galera Um espaço bem grande, galera Ó, sangue bem dentro Eu sei que você deixar seu dog fortão também Procurar o Eric Tá com esse espacinho aí, ó Eric, tá com esse espacinho aí, ó E aí, Ross Aqui, ó Já é A outra pista Vocês podem ver Tá acontecendo também Simultaneamente Outro com a outra, ó lá Aí vai dar preferência do público, né Pra qual pista ele vai assistir O pessoal vai assistir É, ali tem uns standzinhos E pra lá tem Duas quadras Também é interessante O pessoal que Tem até de pessoa lá Duas mulheres que lá jogando bola O pessoal que curte Traz pra jogar aqui mesmo E pra ali tem muito mais De nada não só Mais stands Aqui também mais stands Daí, ó Olha a outra pista Deixa eu mostrar pra vocês agora aqui Uma parada interessante também Que é No caso, aquelas disputas Outro propaganda da Pila Dói Que tá indo ali pra tirar foto O sobe mais alto ali, ó Vocês conseguem que vocês já viram vídeos assim Pela internet Putz, pior que eu passei ainda agora aqui Não tá batendo Pelo visto acabou Mas deve ter acabado agora Pouco tempo Mas é Basicamente a Pila Día Desculpa do cachorro Consegue subir alto Mais alto A Pila Pachinha de frango O seu cachorro Bem sugestivo Pula aqui E é isso aí, ó No caso Aqui é a diferença Aqui, ó Essa estrutura Que lembra um pouco A estrutura de balanço O cachorro pula Ó, ó Vamos fazer agora Tentar pegar bem aqui É pra ele pegar sem se apoiar nada Só no pulo mesmo A outra estrutura laranja Ele já vai meio que apoiando nela, né Usando pra subir Por isso é bem mais alto Do que essa estrutura Que lembra um pouco A estrutura do balanço Ó Vamos ver Muito interessante também Tá vendo que os caras Medio, certinho Que é a preparação toda O treinamento todo Do cão Eu particularmente Achei essa parte Bem interessante também Vamos ver E aí, galera Vocês acham que ele vai conseguir Vai conseguir, ó Show É isso aí Basicamente a diferença é essa aí Acho que deu pra entender Agora melhor Ali ele vai subir Se apoiando, né Com a pata Na estrutura de madeira mesmo E aqui é só um pulo Na raça Passa aí pra comida Aqui, lá também Bastante coisa pra vender E tá aí, galera Interessante também Que tem Um espaço aqui De sala de jogos Um ping pong Tô-a-tô Sinuca Tudo Então Um espaço bem interessante Aqui, rapaz Agora Um programa aqui muito bacana Muito show E é isso aí Esse vídeo foi mais pra mostrar Aqui O espaço do evento, né Como as coisas estão organizadas Aqui E eu acho que deu pra entender Bem como é que tá A organização aqui, né Duas pistas simultâneas Uma mesa A competição ali Dos Dos pastores alemão E a PBT também Tem competição Se eu não me engano Dessas modalidades Perdão Então basicamente Isso aí Tá aí Do evento de hoje Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Valeu